Eu não fazia, era o dia inteiro eu te guia Não me esperava assim, não me perdi Você saiu da linha, viajou na linha Aconteceu de queim, não me perdi Só ficando, depois de beijar Meu cérebro já me esqueceu Um dia amanhecer, você me reclama De novo gostoso, mas assim A minha fantasia, era de ver o dia Eu não me perdi Você saiu da linha, viajou na linha Aconteceu de queim, não me perdi